Ok pessoal, estou fazendo esse filme por causa do meu cabelo longo, da manhada dele. Tá grande, vou cortar aí de hoje. Quero dizer pra mim mesmo que eu adorei, adoro, tive cabelo longo pela primeira vez, nunca tive. Adorei e vou cortar, se eu não me adaptar de novo, o cabelo curto, vou deixar crescer de novo. Entendeu? Esse aqui eu estou fazendo esse filme mais pra mostrar pra minhas filhas aí no Brasil. E dizer que não muda nada, não muda nada a pessoa, cabelo longo, eu sou o mesmo, talvez um pouco até mais ignorante, mas eu estou mais tranquilo aqui na Austrália. Mas é isso aí, eu gostei do meu cabelo longo, adorei, realmente ficou, muitos adoram meu cabelo. Muitas pessoas adoram meu cabelo, igual eu adoro meu cabelo. Mas, vou cortar, vou ficar diferente. Eu cheguei aqui diferente, fiquei diferente, agora vou ficar diferente de novo. Muita gente vai falar, ah, por que cortou, por que cortou tão bonito, tão bonito. Mas, eu tenho que cortar, tá bom? E dizer que, adorei, adorei ter esse cabelo comprido. Se for o caso, vou ter de novo. Não usei brinco. Não fiz tatuagem ainda, talvez possa fazer uma tatuagem daqui a um dia. Mas, vou cortar meu cabelo curto hoje. Vou ficar diferente. E, como diz, vou voltar, voltar assim, voltar o cabelo curto, né? Ok? Então, para todos os que falam inglês, eu digo que, não, eu estou torturando meu cabelo, mas eu não quero fazer o cabelo diferente. Mas, eu venho diferente, eu comecei com long hair, e, agora, eu me sinto muito short hair. E, eu digo, eu amo ela, eu amo ela. É long, às vezes, me sinto muito bom, às vezes, me sinto muito bonita, às vezes, me sinto muito mulher, né? Mas, eu não quero fazer o cabelo diferente, ok? Eu digo um cabelo diferente, mas, lembre-se, eu não quero fazer o cabelo, eu vou voltar com long hair, né? Então, tenha um bom dia. Hoje eu vou fazer o cabelo, né? E, eu vou fazer o cabelo.